Olá, meus queridos, eu sou o Dmitry e vocês estão assistindo Cosma Games, e hoje vamos jogar pela primeira vez o jogo Woven. Um jogo que muita gente tá falando bem, tá sendo bem falado e parece que ele é bem interessante. Então vamos conhecer juntos e vamos ver o que nos aguarda no jogo Woven. Bizourinho rolando um novelo aí. Olha só. Eu gosto muito dessa estética de coisas criadas à mão e transpostas pro computador. Transposto é uma palavra bonita, né, de falar. Vamos ver. Engrenagens. Olha. Louva a Deus, robô. Não é robô, não sei se ele é robô, ele é feito com artesanato, parece que tem uma costura no meio. Esse jogo tem uma estética muito bacana, muito bacana. Estamos voando. Estamos na pata de algum bicho, né. Louva. Não sei o que significa Louva. Autosave. Vamos lá. Beleza, tela inicial Um mundo de Lã Com alegria Tem uma alma sozinha Ele escalou montanhas em busca de color, de vida De cores de vida, color não Flores bonitas Agora ele está vendo uma coisa bonita É incrível que essa criatura ainda esteja aqui Provavelmente ela está buscando por alguma coisa Os princípios da seleção natural E encontrou um chão sólido Não é a primeira vez que as coisas caem É um grande elefante Ele consegue cuidar disso Vamos ver o que acontece dessa vez Vai com o mouse Eu sei que tem uma versão desse jogo para outras plataformas Deixa eu dar uma olhada só aqui rapidinho Temos outras linguagens Mas não temos português Então vamos em inglês mesmo Controles Ah, dá para jogar com controle também Acho que eu vou de mouse e teclado Beleza Melhorar a qualidade Ah, mudou aí Ó Tá vendo? Beleza E vamos para o jogo Ó, agora não é mais point and click Agora a gente consegue mexer o bichinho Girar a câmera Ah, ele corre Mas ele está com a perna machucada Eu acho que esse jogo vai Talvez com controle funcione melhor Vamos mudar de novo Controle, glitch, habilidades And Look Back Confirma Habilidades Dos staffs Acho que é melhor Então vamos para o controle mesmo Ah, bem melhor Ha Eu ia dar uma cantadinha Eu não sei o que eu fiz para ele correr Um botão Muito agradável, né? Ah, encontrou uma caverna Ele tem um pouco de medo Mas ele vai Não, teve medo o bichinho Tadinho, voltou Ele não vai não A carinha, né? Foi tão bom E aí? Como é que a gente vai? Temos que ter coragem aqui Tem outro caminho Beleza Tá mancando o bichinho aqui Opa, tem um negócio lá Falei lá que a gente É A gente veio daqui Então tem uma coisa aqui Então encontrou essa máquina de metal Parece ser em vidas As coisas vão mexer aqui Vamos ver É o negócio da máquina, né? Que falou lá da engrenagem Você não está interagindo com ela, não Ah, uma cantadinha Mas não adiantou Uma cantadinha que não deu certo Beleza Vamos continuar aqui Tem uma pequena máquina no chão Tem um pequeno lindo pássaro Colorido e azul Vai Vá adiante e faça um som Isso poderia fazer ele sair Tá bom Olha aí Agora o glitch acordou E veio mudo pela primeira vez No mundo de lã Quem é essa criatura? Seus membros estão Quebrados Ele fala tudo rimado Ele é a única criatura de metal aqui Tá Acho que não dá pra fazer nada aqui Se não ia estar alguma dica aqui Acho que ele vai seguir a gente E a gente consegue entrar na caverna Talvez Ou naquela máquina Vamos ver Vamos ver pra onde a gente vai aqui Opa Olha que legal Tem a costura Tem um soquete perfeito Aqui pro glitch Do jeito certo O glitch pode se adequar em qualquer lugar Eita Olha Melhorou Aê Arrumou o bichinho Nossa O que que foi isso? Ah Ele dá uma pisada E esse botão é o glitch Aqui 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 Ah tá Ele liga lá Ah tá Você pode mudar O bichinho Aqui Entendi Por enquanto Ainda não pode Não tem nada De novo Beleza Acho que agora A gente consegue Entrar na caverna Esse jogo Tem uma pegada Bem LittleBigPlanet Né Tô gostando Bastante Tô gostando Bastante Ah ele tem a luz Stuff é bicho de pelúcia Então eu traduzi errado Ah tem a luz Olha Olha Ah muito bonitinho Esse jogo Tô gostando Bastante Nossa 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 Ah tá A gente define pra onde vai o negócio Ah tá Entendi Aqui vai pra baixo Aqui vai pra cima E aqui ficando em cima ainda Entendi Beleza Esse muda E aquele muda aqui Não tem coordenação Não tem coordenação Pra isso não Rapaz Aí Deu certo Novo Blueprints Que é um outro Bichinho aí Que desbloqueou Beleza Beleza Já desbloqueou Já desbloqueou o pattern Certo Então a gente vai pra lá Ah Isso é vagalume consegue ajudar a gente com costurando, fazendo um monte de coisa. O que que ele tá mandando? Ah, o Stomp? Entendi, o Stomp é esse, né? Não, precisa de um soquinho, que a gente não tem ainda, é isso? Ah, entendi, o soquinho vai tá com o outro carinha, entendi. Será que a gente precisa voltar lá naquela outra máquina? Opa, tem uma passagem aqui. Olha de onde a gente veio. Ah, é outra máquina. Tá, precisamos usar o chutinho aqui. Agora a gente usa esse aqui. É um puzzle, né? Olha aí. Desbloqueamos uma nova textura agora. Entendi. Agora cadê a máquina? Aqui a máquina. Agora a gente usa esse aqui. E mudamos, porque esse carinha provavelmente tem outro poder. E eu quero usar o plano. Ah, já mudou na hora. Ah lá. Entendi. Calma. Aqui, tem que mudar pra esse bichinho. Ah é? É bonitinho demais, né? Olha lá. É um tamanduá. Quer ver que ele vai ter o soquinho? Não tem o soquinho. Ele tem o mesmo golpe. Onde será que a gente desbloqueou o soquinho? Esse negócio aponta pra onde a gente tem que ir, não? Não. Será que a gente tem que voltar? Não sei. Mas acho que deu pra dar uma boa ideia, né? É um jogo muito bonitinho, muito simpático. A gente vê que é um puzzle interessante. Calma, né? Esse é esse aqui, ó. As luzes aqui. Apesar de eu não saber bem pra que saem essas luzes. Isso é só visual. Ah, mas é muito simpático mesmo, hein? Gostei. Gostei bastante. Não, não pode ser pra lá. Mas aqui a gente só tem o chutinho. Como que a gente consegue o soquinho? Muito simpático, muito simpático o jogo. Realmente eu recomendo, se tiver a oportunidade eu recomendo. Ele tem esse ar de magia do LittleBigPlanet. Me parece que ele não é bem um jogo de plataforma. Pelo menos agora ele não é. Ele me parece que é mais um jogo de puzzle. Tá mais com cara de ser um jogo de puzzle, né? E é isso. Tô fazendo mais alguma coisa aqui. Acho que não, né? Ah, aqui já terminou. Mas é muito simpático. Muito simpático o jogo e realmente... É agradável de se jogar. Não, não é, gente. Precisa de um soquinho. Como que a gente consegue o soquinho? Até a menor ideia. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Gostaram do vídeo? Dá um like pra gente. Adicione os favoritos. Comente, divulgue. Se inscreva no nosso canal se ainda não se inscreveu. Clique no sininho de notificação pra você receber as novidades. Valeu. E até a próxima. É muito bom esse jogo. Muito bom. É isso. Valeu, meus queridos. Até a próxima.